A gente dizia, senhora Presidente, senhores vereadores, que, como dizia o meu saudoso pai, cabra bom não berra, cabrito bom não grita, mas que a roda, a roda gira. Falo isso focado em alguns comentários da imprensa no dia de hoje em relação à minha imagem, ao meu nome, e dizer que não tenho o menor sentimento negativo, menor que seja por essa pessoa, até porque sei que muitas vezes o que se escreve não é do coração, é monitorado por alguém. Nesta mesma coluna dizia hoje que o secretário Possamai, o hiper, o mega, o super secretário Possamai, que representa algumas secretarias, disse o seguinte, Possamai explica que havia previsão de cortar 21 profissionais e que até agora foram 21 exonerações, vereador João Flamoncinho. Tinha previsão de cortar 25 e que até agora foram 21. Ainda é estudada a revisão dos cargos de confiança, que fazem parte do quadro, e que a decisão de mais demissões depende do resultado da votação do projeto que prevê a redução do vale-refeição que tramita nesta casa. Então, se eu me entendi bem, e reconheço que nem sempre consigo entender muito, até porque o que vem do executivo é de difícil entendimento, se nós aprovarmos o corte no vale-alimentação do servidor público, ele mantém quatro comissionados e amigos do rei. Amigos do rei, porque são de confiança, são comissionados. Se nós não aprovarmos o corte no vale-refeição do servidor público, aí ele vai se obrigar a demitir mais quatro. Então, eu entendi, neste texto, uma clara ameaça a este projeto que vai ser votado aqui. Então, eu quero de público, isso não é matéria de hoje, porque não será votado no dia de hoje, mas eu já quero antecipar o meu voto em relação a isso, vereadores, e dizer que votarei contra qualquer corte relacionado ao servidor público municipal que não merece, não merece pagar a conta de uma péssima, de uma má, de uma ruim gestão que Jaraguá vive na atualidade. Obrigado, senhor presidente. Continua aberta a ordem do dia, vereador João Flamoncini. Norbert, vereador Norbert. Oi. Uma boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, membros vereadores, membros dessa casa legislativa, que aqui prestigiam com suas ilustres presenças. Estou aqui hoje por indicação da minha bancada aprovada pelo partido, em respeito a todos os pares. Assumo o cargo de vereador no Poder Legislativo de Jaraguá do Sul, honrado por assumir como vereador. Amamos essa cidade. Estou feliz em poder contribuir na qualidade de vida da população. Agradecer ao presidente do partido do PMDB, Carlos Chiodini, pelo apoio ao meu nome para assumir a vaga na Câmara Municipal. Quero agradecer especialmente ao vereador Pedro Garcia por estar dando essa oportunidade para assumir nesses 30 dias também aos meus amigos que estiverem na campanha e também à minha família que sempre me apoiou. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, vereador Norbert. Contem com o apoio desta mesa diretora e eu tenho certeza que igualmente os demais pares desta casa serão parceiros nesses 30 dias que o novo vereador passará por uma experiência de assumir uma cadeira de vereador fazendo jus aos seus votos e também podendo apresentar algumas demandas à sua comunidade. Parabéns por assumir e bom trabalho, vereador Norbert. Continua aberta a ordem do dia. Informo que as matérias constantes da ordem do dia analisadas pelas comissões permanentes receberam pareceres favoráveis. Solicito aos senhores oradores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em primeira votação o projeto de lei nº 168 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça leitura. Projeto de lei nº 168 de 2015. Primeira votação. Autor, vereadora Natália Lúcia Petri. Denomina via pública a rua 1431. Lei de Regiane Tessila. Está em discussão o projeto. Em votação. Parabéns por aprovado o projeto de lei nº 168 de 2015 por 9 votos favoráveis. Temos em discussão e votação as seguintes indicações. Solicito ao secretário que faça a leitura. Indicação nº 522 de 2015. Referente Cabeceiras de Ponte. Vereador Eugênio José Juracek. Indicação nº 523 de 2015. Referente Limpeza de Ribeirão. Vereador Eugênio José Juracek. Indicação nº 524 de 2015. Alteração de lei. Vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação nº 525 de 2015. Referente Patrulhamento e Macadamização. Vereadora Natália Lúcia Petri. Estão em discussão as indicações. Em votação. pişaxi, verlieradora Natália Lúcia Petri. Cond このいたóbico. Antália Lúcia Petri. Doutor, aprovadas as indicações por nove votos favoráveis. Diante da programação que nós tínhamos previsto hoje, a sessão, fizemos uma pauta bastante curta, porque na sequência nós convidamos para fazer parte da mesa diretora os excelentíssimos senhores Josiano Maciel Cordeiro, juiz federal, e o senhor, doutor Emerson Gasda, juiz federal, os quais irão explanar sobre as atividades, dificuldades e projetos relativos ao poder judiciário local. O doutor Emerson Gasda também é diretor do furo. Os senhores podem ficar à vontade para ocupar a mesa ou a tribuna, como preferirem. E na sequência nós teremos uma homenagem ao dia da consciência negra. Então, feito este momento aqui, nós iniciaremos a homenagem. Os senhores fiquem à vontade para fazer uso da palavra, mas ainda em tempo queremos cumprimentar o senhor Milton José Moretti, que é o diretor administrativo, que está aqui nesta casa, e o senhor Rogério Moroguinho, que é o diretor da segunda vara federal. Por favor, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Excelentíssima senhora vereadora-presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores profissionais da imprensa. Nós viemos aqui, mais uma vez, como já fazemos há um bom tempo, desde o começo da instalação da Justiça Federal em Jaraguá do Sul, apresentar um pouco dos resultados que temos e também ampliar um pouco o canal de comunicação com a comunidade, com a sociedade. Nós entendemos que é através da Câmara de Direadores que temos essa representação da sociedade. e o que é muito importante para que possamos estar sempre abertos à melhoria dos nossos serviços. Bom, primeiro de tudo, a Justiça está aqui em Jaraguá desde 2001, a Justiça Federal. 14 anos de existência. É uma grande honra a gente apresentar os resultados que vem trazendo à comunidade. E, primeiro de tudo, o que faz a Justiça Federal, né? Essa é uma pergunta que sempre nos faz. De uma forma leiga, eu diria o seguinte, o nosso papel, enquanto Judiciário Federal, é resolver os conflitos que envolvam, de alguma forma, o governo federal, ou que sejam de interesse do Brasil como um todo. Então, sempre que houver um interesse federal, a Justiça Federal é que vai atuar nas situações de conflitos. Mas não atuamos na defesa dos interesses do governo federal, e sim, no interesse de uma justa composição. Muitas vezes, as nossas decisões são contra o interesse do governo federal. Vai depender de quem tem direito naquela ação que é julgada. Então, o Judiciário, ele tem um papel totalmente independente em relação ao Legislativo e ao Executivo. Bom, em 14 anos, nós já tivemos distribuídos aqui em Jaraguá do Sul 75 mil processos. Desses, o que dá uma média de 5,4 mil novos processos por ano. Desses, 55 mil já foram arquivados, ou seja, a tramitação inteira já se encerrou, as pessoas que tinham direito já receberam aquilo que tinham para receber, e ainda temos 20 mil em tramitação. Em termos de valores, é bem significativo que foram 340 milhões de reais pagos através desses processos judiciais. E que dá uma média, que vem se repetindo ano a ano, de 24 milhões de reais. É um dinheiro federal, porque vem do Orçamento da União, que acaba trazido aqui para a realidade da região, do município de Jaraguá do Sul e região. Nós temos duas varas federais em Jaraguá, e no início atendíamos Jaraguá do Sul, Corupá, Xereda, Nassaranduba e Guaramirim. A partir de 2012, também incorporamos a competência sobre São Bento do Sul e Rio Negrinho, o que consolidou Jaraguá do Sul como um polo regional em termos de justiça federal. Agora, em 2015, foi instalado também o SEJUSCOM, que é o Centro de Conciliação, e é um embrião de uma nova proposta do judiciário, que quer dar cada vez mais ênfase em buscar soluções conciliatórias para as causas. Por quê? Porque a conciliação sempre traz uma melhor pacificação social, quer dizer, as pessoas saem mais satisfeitas do que uma imposição de uma decisão por um juiz. No nosso caso, a gente tem tido uma dificuldade ainda em relação aos órgãos públicos conciliares, aos órgãos públicos federais conciliares. A Caixa Econômica, por exemplo, ela tem, que é um dos nossos réus, tem conciliado mais, mas o INSS, por exemplo, ainda é muito difícil que eles reconheçam que a parte tem o direito e que façam essa conciliação. Temos que avançar muito nesse ponto. A instalação física, nós estamos no prédio que inicialmente foi cedido, que era antiga escária, inicialmente foi cedido e depois foi doado, com o apoio de toda a municipalidade, foi doado para a Justiça Federal, fica ali atrás do Centro Vida. E a União, depois disso, cumpriu com aquilo que tinha se comprometido e investiu o mesmo valor da avaliação do imóvel e investiu na reforma do mesmo. Então, hoje nós temos um dos melhores prédios, uma das melhores estruturas de Justiça Federal em toda aqui a quarta região. E do interior, seguramente, a melhor. Os processos, os processos hoje, sofreram de 2001 até hoje uma mudança significativa na sua forma de permitação. No começo, nossos processos eram integralmente de papel. E hoje, em 2005, nós passamos no Juizado Especial, que são os processos mais simples, por processo eletrônico. Em 2010, todos os demais processos também passaram a iniciar de forma eletrônica. E agora, em 2015, nós vivemos um momento final de digitalização dos processos, em que cerca de 500 processos que ainda estavam em papel estão sendo digitalizados. E a partir daí, teremos uma Justiça Federal 100% eletrônica, que é um grande facilitador, tanto na parte burocrática, como na parte das intimações das partes, como manda para o tribunal, volta, tudo isso vai pela internet, pelo computador. Quanto ao nosso quadro funcional, temos quatro juízos que deveriam ser lotados aqui, mas durante esse ano de 2015, trabalhamos apenas com dois. E agora, no final do ano, a cerca do mês, chegou também o doutor Josiano. Então, ano que vem, estaremos trabalhando aí com três juízes. Temos 36 servidores concursados, 11 estagiários e 11 servidores terceirizados na parte de segurança, manutenção e limpeza. Nós temos duas varas. Uma, ela tem uma atribuição de atender os processos de Juizado Especial Federal. Essencialmente, são quais processos? Essencialmente, os processos previdenciários contra o INSS. Eles têm uma tramitação mais rápida, mais célere. Também tem algumas ações contra a Caixa, contra a Tributária, contra a Fazenda Nacional. Algumas ações contra os Correios. E temos cerca de... Essa vara tem 10 mil processos, mas nós temos cerca de 4 mil processos que estão suspensos que dizem respeito àquela correção do FGTS em que se discute se o índice foi correto ou não. O STF suspendeu todos os processos até ele decidir esse assunto. É uma nova técnica, uma nova técnica de decisão em que se aguarda a decisão do STF para que não fiquem os processos tramitando e se consiga uma decisão mais rápida. É interessante nesses números dos juizados que nós temos hoje uma média de 91 dias do ajuizamento do processo, quando a pessoa entra com a ação, até a sentença, que é a decisão de primeiro grau do juiz. Quer dizer, feita audiência, feita perícia, 91 dias. O que a lei prevê como ideal é um prazo de 90 dias. Então, a gente está a um dia de chegar aí nessa nota. O que é muito bom em termos de números gerais da justiça da quarta região. E também na sentença, via de regra, quando a sentença é favorável, conceda o benefício, a gente antecipa a tutela. Quer dizer, mesmo que tenha recurso, a parte já começa a receber o seu benefício. Então, porque muitas vezes os recursos podem demorar um pouco mais tempo. Em 14 anos, o juizado já pagou 150 milhões de reais em benefícios previdenciários atrasados. E um dado que é relevante, que chama bastante a atenção, é que foram 30.500 pessoas beneficiadas. Então, às vezes pode ser 150 milhões, mas paguei para uma pessoa, não é dinheiro que veio, mas veio para um só. Aqui não. A gente vê o juizado, ele acaba atingindo um número grande de pessoas, quase 10% de toda a nossa população atendida, enquanto Judiciário Federal. E dá uma renda, um benefício médio, um valor atrasado médio, pago de 5 mil reais para cada uma dessas pessoas. Sem contar o fato claro dos benefícios que a pessoa continua recebendo. Isso aqui é só dos atrasados. A vara federal, que é a primeira vara, ela também tem cerca de 10 mil processos em andamento. 50% desses processos são execuções fiscais, 40% também, matéria previdenciária, mas de maiores valores. Matéria tributária, sistema financeiro da habitação, fundo de garantia, e 10% de processos criminais. Um assunto que interessa a todos aqui de perto é a duplicação da BR-280. A Justiça Federal, através da primeira vara, que o colega Josiano está trabalhando nessa vara, é a responsável pelas ações de desapropriação dessas áreas particulares, em especial do lote 2.2, que vai fazer o contorno. No ano passado, em dezembro, já foi feita uma primeira rodada com 36 áreas desapropriadas, e os proprietários foram indenizados em 8,5 milhões de reais. Agora, já temos toda a estrutura pronta para continuar essa forma rápida de desapropriação, mas depende do DEMIT, ter o dinheiro para efetuar o pagamento. Então, está tudo suspenso, aguardando o governo federal realocar esses recursos para que a gente possa dar seguimento nesse trabalho. Por fim, a Justiça Federal também tem algumas ações sociais, que não é propriamente o nosso objetivo, mas como a gente tem aquelas ações criminais, existe uma espécie de pena alternativa, que é a prestação pecuniária. E a prestação pecuniária, então, reverte valores que são pagos pelos réus como forma da pena, e nós temos destinado esses valores para alguns projetos que são selecionados pela Justiça a partir do edital, que é aberto, e alguns critérios que são fixados. Então, dá cerca de uns 60 mil reais por ano, que em 2013, por exemplo, beneficiou Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul com a construção da Casa da Fumaça, que é o centro de treinamento ali no João Pessoa. Também foi feita uma reforma do prédio dos Bombeiros Voluntários de Guaramirim e Corupá. No ano passado, foi reformulada a rede lógica da Polícia Militar, e houve destinação de recursos para a PAI e para a Escola Municipal Cristina Marcato. Senhores, esses, em apertada síntese, são os resultados que temos a apresentar à comunidade jaraguense através da Câmara de Vereadores. Eu vou passar rapidamente a palavra ao Dr. Josiano, para que ele possa, eventualmente, fazer alguma complementação. Tá certo, boa tarde a todos. Saúde a uma pessoa da incêntíssima senhora presidente e todas as demais autoridades, incêntíssimos senhores vereadores aqui presentes. O Dr. Emerson expôs, já de forma bem detalhada, os resultados e as atividades envolvidas pela Justiça Federal. Eu quero, então, somente, registrar algumas considerações de caráter mais pessoal. Meu nome é Josiano Marcel Cordeiro, sou natural de Curitiba, e eu ingressei como juiz federal apenas no início do mês de junho. Então, assim, eu estou começando agora. Então, Jaraguá do Sul, estou aqui há um mês, vim de Curitiba, e gostaria de dizer que esse um mês, assim, fiquei muito impressionado com a cidade, estou muito feliz por estar aqui. Assim como o Dr. Emerson, que já está aqui há 10 anos, eu pretendo ficar um bom tempo, então quero aproveitar a oportunidade aqui para me colocar à disposição da comunidade, dizer que tenho interesse realmente a construir minha vida aqui nessa cidade, e que tenho certeza de que será uma grande experiência. E, por fim, eu gostaria só de mencionar, então, como eu disse, eu ingressei na Justiça Federal agora em junho, e antes de assumir agora no mês de outubro, eu fiquei em um período de quatro meses em Porto Alegre, num curso de formação. Então, os juízes hoje, quando ingressam na carreira, tem esse período, uma carga horária bastante elevada, são 600 horas de curso, antes de iniciar efetivamente no exercício das funções. E nesse curso de formação, antes até de eu saber que eu viria para Jaraguá do Sul, antes até de eu tomar qualquer contato aqui com a subseção, não tinha nem sido aberta a escolha das vagas ainda, teve um momento lá no curso de formação que essa experiência, aqui de Jaraguá do Sul, de ter esse espaço na Câmara de Vereadores, planualmente, e prestar contas, falar das atividades da Justiça Federal, foi citado como um exemplo de boa prática e de experiência a ser adotada em toda a quarta região. Então, assim, isso foi mencionado por um desembargador federal lá no tribunal, então, gostaria de registrar isso, até para que os senhores saibam que isso já transcendeu, não tem, assim, um alcance só local, mas é uma experiência muito bem vista no âmbito da Justiça Federal e que, tendo começado aqui, tende a se espalhar por outras regiões. Então, fica registrado aqui que é algo que tem sido muito bem visto e que já chegou, não fica restituindo pelo local, chegou ao próprio Tribunal Regional Federal da quarta região lá em Porto Alegre. Então, agradeço, devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigada, doutor Josiano. Eu vou abrir para que os vereadores possam fazer algumas colocações. Vereador Jair. Eu quero, novamente, saudar o doutor Emerson, dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo à nossa cidade, doutor Josiano. Josiano, e rapidamente, pedir que o senhor pudesse falar mais, doutor Emerson. Nós sabemos que muitos trabalhadores adoentados, incapacitados para o trabalho, que não conseguem o auxílio no INSS, por um, por naturalidade, eles procuram ingressar uma ação na Justiça Federal. Por conta disso, muitas vezes, este intervalo, o trabalhador, ele fica muito tempo sem salário, meses sem salário. porque não consegue trabalhar, e também não consegue o benefício que o INSS não concede. O senhor falou até em 91 dias. Foi isso, né? Eu tinha até uma informação de 60 dias. E eu queria, se o senhor me permitisse, se o senhor pudesse falar um pouquinho mais a respeito disso. Será que existe, doutor Emerson, alguma perspectiva em relação a esse efetivo, esse aumento de peritos para o próximo ano, para que, quem sabe, a gente conseguisse, eu entendo que, por lei, digamos assim, está dentro de um prazo mais ou menos normal. Mas será que, para o próximo ano, existe uma perspectiva de, quem sabe, nós agilizarmos essas perícias para poder fazer com que essas situações sejam resolvidas num espaço menor do que 90 dias? Bernardo, nós temos aí duas questões, né? Uma é o tempo que o NSS está levando para fazer as perícias deles, que é o maior problema, né? Eles estão levando mais do que 90 dias, acho que talvez até 120 dias. E isso não depende da justiça, propriamente dita, porque a gente não tem, depende da justiça no sentido que existem algumas decisões judiciais e ações civis públicas que mandam o NSS cumprir um prazo menor, mas depende da estruturação do NSS para ele cumprir essa parte. No que se refere à justiça, quando eu falo ali no prazo de 91 dias, estou falando de um prazo médio que envolve também outros tipos de ações. Então, até a parte da perícia na justiça federal não é a parte que demora. Ali, essa informação de 60 dias quanto aos processos de incapacidade judicial, ela procede. e aí chega num limite dentro dos prazos legais, porque você, antes de eu proferir uma sentença, por exemplo, eu tenho que escutar o NSS e a lei manda eu esperar 30 dias. Tem que citar, tem que falar para ele, tem uma ação e você tem 30 dias para responder. E vai piorar um pouco ano que vem, porque entra o novo Código do Processo Civil em vigor e ele passa a falar em dias úteis. Então, passam a ser 30 dias úteis, o que demora um pouco mais. Mas essa, de qualquer forma, essa é a ideia desse diálogo. Vamos pensar, vamos dar uma pensada e vermos o que a gente pode fazer realmente dentro da Justiça Federal, principalmente dos juizados, o que a gente pode fazer para agilizar um pouco mais até esses processos. Talvez, a gente possa de imediato já ajuizar a ação, fazer a perícia e analisar a antecipação de tutela e depois aguardar o prazo da contestação. É uma ideia e vou levar essa ideia para a gente pensar, porque já é um prazo bom que a gente tem, mas a gente realmente, diante dessa provocação, vai pensar naquilo que a gente pode melhorar. O vereador já apareceu. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar o senhor Anderson, o senhor Josiano. A minha pergunta, ela parte próximo ao do vereador Jair, mas é um pouquinho diferente em relação, ele falou em doenças, pessoas que já estão recebendo benefícios e que estão demorando a receber. Eu vou citar um caso que eu tenho até na família, por exemplo, de um irmão. Frequenta pai, não tem condições nenhuma de um dia trabalhar, assim como a gente sabe que dentro da própria pai tem muitas crianças ou cadeirantes ou, de alguma forma, elas nunca vão exercer uma função na prática de trabalho. E, também, hoje, muito pouco, se existe ainda pessoas como essas que recebem algum benefício. se for cortado através de um cálculo de renda per capita e uma renda muito pequena, que se sabe que se somar isso de quem tem essa renda não consegue sobreviver. Então, de que forma que poderia se tratar esse assunto, até porque a gente sabe que tem pessoas passando dificuldade em relação a isso, ou que já recebia esse benefício e hoje não recebe mais, porque houve a visita da assistência social e, de repente, do dia para a noite perderam esse benefício. De que forma a Justiça Federal trata esse assunto quando a pessoa ingressa? Porque o primeiro passo é entrar na Justiça Federal para tentar requerer ou para tentar querer, né? Quem não tem vai querer e quem tem tenta requerer. Não consegue. Eu não vi pessoas que conseguiram novamente devido a essa renda pelo capita e esse cálculo que é muito baixo. Aí nós temos uma... a primeiro momento a pessoa faz o pedido no NSS, né? Então, o NSS ele aplica uma regra que diz que a renda per capita seria um quarto do salário mínimo a renda familiar, né? Por pessoa. Seria um quarto do salário mínimo. O STF já afastou essa limitação do um quarto. Então, permite que a gente judicialmente possa analisar outros elementos e outros requisitos além do um quarto. agora, vai depender muito do caso concreto, né? Porque, assim, esse é um benefício que se chama benefício assistencial. Então, não é um benefício do seguro social do NSS em que a pessoa trabalhava, pagava, contribuição. Esse benefício ela recebe independente de pagar qualquer contribuição. Então, e ele tem objetivo, qual objetivo? Evitar que a pessoa viva na miserabilidade, na miséria. Por isso que tem esses requisitos. Agora, a gente pode chegar judicialmente até um certo limite em que a gente faz uma perícia social com uma assistente social, ver as rendas familiares também, ver quais são os gastos que a pessoa tem, mas, esse limite de um quarto a gente pode elevar um pouco para meio, para um pouco mais, um pouco menos. Às vezes, a renda do idoso também, pelo estatuto do idoso, ela pode ser afastada até um salário mínimo. Então, tem diversas situações em que a gente acaba concedendo judicialmente e que o NSS indeferiu. Qual é o essencial nesse tipo de ação? Sempre que me perguntam, eu digo, é a prova da necessidade. As pessoas, às vezes, entram e não se preocupam em buscar aqueles elementos que mostram, olha, apesar de a minha mãe ter uma renda de R$ 1.200, aqui está mostrado, eu estou na PAI, eu tenho um gasto com isso, com aquilo, com fraldas, com outros elementos que acabam gerando que aquela renda de R$ 1.200 seja insuficiente para o sustento. Então, nós temos que buscar essas alternativas. É claro, o judiciário vai estar sempre um pouco limitado pela lei. Se a lei mudar também, for mais ampla, um pouco mais generosa, digamos, para essas situações específicas, do deficiente, também facilitaria bastante para a concessão até administrativa no NSS. Essa informação é interessante porque até o momento quem entrou e perdeu antes dessa decisão do Supremo de um quarto, um quarto, às vezes não está sabendo dessa informação e acaba deixando passar e desistindo, até pela dificuldade inclusive de arrumar um advogado para poder fazer essa ação concreta, para poder entrar. Então, de repente, claro que ninguém se avisa que quer distribuir dinheiro, mas acho que seria interessante algum tipo de informação para a comunidade em relação a isso, dentro de centros específicos, como a Paz, como, que a gente sabe que tem muitas pessoas carentes que tentaram ou não conseguiram e abandonaram. Serve como uma ideia de informação. Obrigado. Dr. Josiano, eu quero fazer as suas considerações finais. Não. Dr. Emerson? Eu agradeço só mais uma vez o convite. A gente, é claro que esse espaço é muito curto para resolver todas as dúvidas e apresentar tudo que a gente pode discutir aqui, que são inúmeros temas. O que a gente vem aqui sempre é fazer um canal, abrir um canal de comunicação. Acho que as instituições elas podem e devem conversar de uma... E é isso que nós fazemos. Em outras situações, outras dúvidas que tiverem, sempre estejam à vontade para irem na Justiça Federal. As pessoas que estão aqui também, se tiverem uma dúvida, nós temos o atendimento lá no juizado, por exemplo, no balcão do juizado. Eles vão analisar, vão ver, vão dar algum encaminhamento para que a pessoa possa buscar os seus direitos. Nós agradecemos ao doutor Emerson e ao doutor Josiano e também queremos reafirmar de que a vinda dos senhores a esta casa é sim uma forma de aproximação das instituições, mas muito mais é proporcionar que os senhores possam trazer informações e dar publicidade aos serviços prestados nesta importante instituição que muitas vezes é desconhecida pela nossa população. Então nós queremos mais uma vez agradecer e parabenizá-los pela disponibilidade, já que ano a ano os senhores vêm a esta casa prestar informações e, na verdade, o maior objetivo é dar publicidade e fazer com que as instituições trabalham de uma forma parceira, e esta parceria fortalecida só beneficia a comunidade. Parabéns pelo trabalho e, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. Os senhores fiquem à vontade para continuar conosco ou se queiram seguir a sua agenda também, porque na sequência nós vamos fazer uma homenagem ao dia da consciência negra. Fiquem à vontade e, mais uma vez, obrigada pela presença. Fiquem à vontade se quiserem continuar conosco. Tá bom? Acho que vamos ficar no tránsito. É? Tá bom. Concluídas as manifestações. Senhoras e vereadores, hoje nós vamos abrir a palavra livre para que possamos iniciar a homenagem. concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradecemos a presença de todos. Encerra a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 24 de novembro de 2015, terça-feira, no horário regimental. Eu convido para fazer parte da mesa diretora o segundo secretário, o vereador João Fiamoncini. sessão em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Eu convido a jornalista Sandra Batistella para que assuma os trabalhos e conduza o cerimonial. Obrigada, Sandra. Boa tarde. É com enorme satisfação que a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul saúda a todos que prestigiam com suas ilustres presenças esta solenidade em homenagem à Semana da Consciência Negra. A data 20 de novembro foi escolhida por coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Pão Ares em 1695. Sendo assim, o Dia da Consciência Negra procura remeter a resistência do negro contra a escravidão desde o primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro em 1549. Algumas entidades como o Movimento Negro, o maior do gênero no país, organizam palestras e eventos educativos visando principalmente as crianças negras. A instituição procura evitar o desenvolvimento do auto-preconceito da inferiorização perante a sociedade. É uma conquista que simboliza a resistência e determinação do povo negro do Brasil contra a opressão e pelo reconhecimento da dignidade. É um momento de reflexão da luta contra o racismo. Passo a palavra nesse momento à excelentíssima Presidente da Câmara de Vereadores, Senhora Natália Lúcia Petri, para que faça a abertura desta homenagem. De acordo com a lei número 5.426 de 2009 e acolhida pelos vereadores, a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul realiza neste momento sessão em homenagem à Semana da Consciência Negra. Sendo assim, declaro aberta a presente sessão. para a composição da mesa de honra convidamos o Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor de Tonianos em que será representado neste ato pelo Secretário de Educação Nelson Kio Cardoso. Convidamos o Presidente do Compir, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Senhor Luiz Fernando Olegal. Convidamos o Senhor Everaldo Correia, Presidente do Conejas, Comunidade Negra de Jaraguá do Sul. Chamamos o Senhor Francisco Valdecir Alves, Presidente do Moconeg. Ocupando o lugar de destaque no Plenário da Câmara Municipal, chamamos os professores de Capoeira homenageados. Senhor Diego Marcola, Senhor Jefferson Batista Ramos, Senhor Juvenal Adriano Júnior, Registramos também presença das seguintes autoridades, a Senhora Carla Maria Derete, diretora da Escola Maria Nilda Salah Sternen, Professor David Oliveira, que acompanha os alunos da Escola Abdom Batista. Obrigada pela presença. Agradecemos a presença de todos que, acolhendo o nosso convite, prestigiam essa solenidade e convidamos para que de pé acompanhem a execução do reino nacional. Obrigada. Ouvir o livre andas águas básicas empolgará com o grande rei do norte e o sol da liberdade e raios fóxidos milhares águas águas nesse instante se o pecado é saibade conseguimos conquistar com o nosso infórdio em doce ó ó liberdade desafia o nosso peito ao todo é morte ó pátria amada e amada salve salve Brasil no som intenso vai o frio de amor e de esperança permanece sim é o famoso zão e zão do livro a imagem do cruzeiro resplandece tirante pela própria pureza exibida forte mágico coloso e o grupo do exibida salve exibida ropa ropa lago entre outras filhas mulheres e uma pátria moda e os filhos desses salve as mães gentil pátria amada bradinho Música Música Gritar eternamente nesse espelho ao sol do mar e à luz do céu profundo Fundo nas obras de um caralho da lareira iluminar com ação do novo mundo Música 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 Para fazer uso da palavra em nome do poder legislativo jaraguense Convidamos a excelentíssima presidente Natália Lúcia Petri Música Música Eu desejo saudar o Luiz Fernando Olegar, presidente do Compir Nosso amigo, nosso amigo ex-vereador Francisco É um grande lutador da causa juntamente com os demais, juntamente com o Fernando Eu falo e dei licença porque quando o vereador aqui O vereador Francisco não se omitiu em momento algum É com as suas lutas em relação à raça negra, a sua raça E é por aí, né, vereador? Presidente do Moconeve, sempre atuante Em seu nome, ex-vereador Francisco Saudar todas as pessoas que acompanham esta sessão em homenagem Saudar o vereador João, vereadora Lindo, vereador Jefferson, vereador Jair Vereador Norbert, vereador Eugênio Jurazeque Que prestigiam e acompanham esta sessão Secretário Elson, que representa o prefeito E o nosso Everaldo Correia Presidente do Coneja São várias instituições, vejam bem Várias instituições trabalhando Fazendo várias frentes Para combater o racismo E eu quero também saudar aqui os homenageados E certamente os senhores estão aqui por suas lutas E esses são momentos impares Quando nós somos reconhecidos pelo nosso trabalho E eu sempre digo que as homenagens conferidas a alguém Devem ser em vida Porque a pessoa sente o sabor do reconhecimento pelo seu trabalho Parabéns, senhores homenageados Boa tarde, senhoras e senhores Alunos, professores Nós queremos muito rapidamente Deixar a nossa mensagem Fazendo uma reflexão Acerca deste momento O doutor Emerson Gasda Que já cumprimentamos Pouco aqui na frente O doutor Josiano Que continua conosco na sessão Obrigada Uma reflexão Uma reflexão muito rápida Acerca deste momento Que estamos vivendo nesta semana Uma semana De um trabalho bastante organizado Com relação ao combate Ao preconceito Ao racismo Que vergonhosamente ainda nós Vivemos Isto no nosso dia a dia Eu digo vergonhosamente Porque não é mais cabido Não é mais concebível Que nos dias de hoje As pessoas não se enxerguem como iguais Que as pessoas nos dias de hoje Ainda não entenderam As lições que nos foram deixadas Primeiro pelo nosso Criador O grande Deus Que diz que nós todos somos irmãos Ora, se nós todos somos irmãos Por que nós tratamos como desiguais? Se somos irmãos Vamos nos tratar de uma forma respeitosa De uma forma inclusiva E fazer com que todas as pessoas Consigam desempenhar o seu papel A sua missão A sua vocação Nesta passagem Que muitas vezes é tão rápida Mas que nós precisamos Deixar o nosso legado Outra reportagem que eu faço É a Constituição Federal A Constituição Federal É a nossa carta magna E lá também Ela nos ensina Que todos somos iguais Perante a lei E se todos somos iguais Perante a lei Por que nós ainda estamos Nos organizando Em minorias Porque a nossa Constituição Não está sendo cumprida Aí as minorias Precisam se organizar Para combater A discriminação O preconceito O racismo E a discriminação E o preconceito Ela é extensiva A outros segmentos Ela é extensiva Às mulheres Que ainda No mercado de trabalho São discriminadas Perante os homens Que ainda sofrem violência Porque fisicamente Ainda somos inferiores Ainda sofremos As violências domésticas E sofremos Outros tipos de preconceito Na sociedade Os homossexuais Os deficientes Então se nós formos olhar São vários segmentos Que ainda estão se organizando Para buscar um pouco De igualdade Debaixo desse sol Do nosso Deus Que na criação do mundo Nos fez iguais E esta é a nossa missão Este é o nosso desafio Fazer com que a nossa Constituição Seja Constituição Federal Seja cumprida E que nós Perante Deus Façamos o nosso papel De trabalharmos Para que todos nós Nos sintamos iguais E respeitados Eu quero parabenizar A todos Que de alguma forma Trabalho Para que a igualdade Aconteça Mas também quero dizer Que eu acredito muito Na transformação Através Das nossas escolas Através da educação As nossas crianças Os nossos adolescentes Se formos Se forem bem trabalhados Eu acredito Que futuramente Na professora Carla Nós possamos ter Uma geração Com uma cabeça Um pouco melhor Uma cabeça Que não faça Esse tipo De ação De discriminar De desrespeitar Por isso Que eu quero Parabenizar os professores Pelo grande trabalho Que fazem Nas escolas Junto aos seus Educandos E a todas as pessoas Que de alguma forma Trabalham no dia a dia Para a construção De um mundo melhor Este é o nosso legado Só assim Nós podemos um dia Sairmos desta Desta Sairmos da vida terreno E partirmos para uma outra Quando chegar O nosso momento Deixando o nosso legado Deixando A nossa parte De transformação Porque a vida Só vale a pena Quando nós trabalhamos Por uma sociedade Mais justa E mais igualitária Boa tarde E que Deus sempre Nos acompanhe Muito obrigada Continuo conosco E a gente agradece A presença Do senhor Milton José Moretti Diretor administrativo Da Justiça Federal De Jaraguá do Sul Senhor Rogério Marudim Diretor Da Secretaria Da Segunda Vara Também O doutor Emerson Gas Da Juiz Federal Aqui de Jaraguá do Sul Doutor Josiano Maciel Cordeiro Juiz Federal Substituto Obrigada pelas presenças Acompanharemos Nesse momento Uma apresentação cultural Em forma de poema Com o título Capoeira Pela aluna Laura Beatriz Martins Da Escola Municipal De Ensino Fundamental Maria Milda Salai Stalin Da turma Do pré 2 1 Da professora Gianni Araújo dos Santos Aluna Laura Beatriz Martins Tem apenas 5 anos de idade A capoeira Capoeira É pra ser jogada Na língua portuguesa É pra ser falada A poesia É pra ser cantada Fala branco Fala negro Entre nessa jogada Na batida do tambor E no ritmo do berimbau Vamos chamar a roda Para a capoeira começar Parabéns Parabéns A aluna Laura Beatriz Martins Pela belíssima poesia Senhoras e senhoras Nesse momento Iniciaremos As homenagens Conhecido como Professor Marcola Nascido em Jaraguá do Sul Iniciou na capoeira Em 1997 Aos 14 anos de idade Apaixonou-se pelo esporte E desde então sonhava Em tornar-se um mestre de capoeira Considerava ter iniciado Seus treinos muito tarde Pois observava Criancinhas praticando E se destacando Nos treinos e rodas Sentia muita dificuldade No aprendizado Com uma perna menor Que a outra E um grande desvio De coluna Que o limitava Em grande parte Dos movimentos Porém Esses movimentos Não o levaram A desistir E sim Em persistir Praticava todos os dias Incansavelmente Inclusive Nos finais de semana Em 1998 Foi pela primeira vez A Bahia Onde praticou E aprimorou Os seus conhecimentos Em 1999 Aos 16 anos de idade Foi convidado A ensinar capoeira As crianças carentes Do bairro Jaraguá 84 E desde então Não parou mais Passando a ensinar Em academias Clubes Associações Escolas E universidades Graduado em educação física Pela FURB Universidade Regional De Blumenau Em 2003 Concluiu o curso De capoeira Do grupo Porto da Barra De São Paulo Sendo reconhecido Como a graduação De professor De capoeira Em 2004 Fundou No município A Chequená Capoeira Um grupo Com princípios cristãos No qual É o atual presidente Fez pós-graduação Em gestão de negócios Pela PUC do Paraná Buscando tornar A Chequená Capoeira Um grupo de excelência Foi reconhecido Como o melhor Capoeirista Do ano Em 2009 2010 E 2013 Atualmente O ensinamento Do professor Marcola Alcança outras cidades Estados E países Através de aulas Videoaulas Oficinas De seus formandos Na Chequená Capoeira Que é um grupo Jaraguense Que está presente Em diversos locais No dia 12 de dezembro Desse ano O professor Marcola Será consagrado Mestre de Capoeira Pelo mestre Bradesco Do grupo Porto da Barra Convidamos A presidente Da Câmara Vereadora Natália E o secretário E o secretário De Educação Elson Quio Cardoso Para que façam A entrega De placa E flores Ao senhor Diego Marcola Pela contribuição Na valorização Da cultura Afro-brasileira Agradecimentos 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 Conhecido na capoeira como professor Milico, iniciou na área em 1995, no extinto grupo Caravelas Negra, o único que existia em Jaraguá do Sul na época. Em 1999, ingressou no grupo Muzenza de Capoeira, fundado em 1972. Hoje, o grupo Muzenza se encontra em 47 países. O professor Milico já desenvolveu seu trabalho nas cidades de Guaramirim, Xereber, Massaranduba e Corupá. Seu trabalho está focado na cidade aqui de Jaraguá, em escolas da rede pública e particular de ensino, associações e academias. Já visitou vários estados brasileiros em busca de conhecimento, aperfeiçoamento da prática da capoeira. Em 2011, participou do workshop, treinamentos e campeonato mundial de capoeira em Paris. Participou também de vários campeonatos mundiais, conquistando boas colocações, que hoje o tornam o quinto no ranking brasileiro da sua categoria. Nós convidamos os vereadores João Fiamoncini e Eugênio Juracek para a entrega de placa e flores ao senhor Jefferson Batista Ramos pela passagem desta tão importante data para a cultura negra no nosso país. Aplausos 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 Conhecido como instrutor Porquinho, iniciou na Capoeira em 1996. Em Jaraguá do Sul, começou seu trabalho social no ano de 2000. Ministra a aulas em escolas particulares, em projetos culturais, programas de incentivo à cultura, escolas públicas, educação integral, abrigo e parque Malve. Possui dois espaços onde ministra aulas gratuitamente aos alunos. Mantém a Roda de Capoeira na Praça Ângelo Piazera, que acontece todo terceiro sábado do mês, onde ensina e apresenta o maculelê, samba de roda, jongo e a peça O Navio Negreiro. Todas as quartas-feiras faz o seu aperfeiçoamento técnico, histórico, cultural em Florianópolis. Realiza grandes eventos de alto nível com convidados de todo o Brasil. Realizou várias campanhas de conscientização de reflorestamento, preservação da água, alimentação saudável, contra as drogas e preservação da natureza. O Abadá Capoeira, Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira, atualmente é uma das maiores divulgadoras da cultura nacional, tanto no Brasil, quanto no exterior. Realizando cursos, seminários, palestras, jogos, aulas, projetos, com representantes em todos os estados brasileiros, e 60 países, com 80 mil associados, seguindo a doutrina do mestre Camisa do Rio de Janeiro. Nós convidamos os vereadores Jair Pedri e Jefferson de Oliveira para a entrega de placa e flores ao senhor juvenal Adriano Júnior pela passagem do Dia da Consciência Negra. Aplausos Nós convidamos para que faça uso da palavra o senhor ministro Jair Pedri, Fernando Alegar, que irá discorrer em nome de todos os homenageados e como presidente do Compilho. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a presidente, o vereador e a professora Natália, por este momento e, dessa forma, cumprimentar a todos os vereadores. E dizer que a Câmara de Vereadores, esta Câmara de Vereadores, como foi dito antes, aqui pelos representantes da Justiça Federal, ela tem algumas iniciativas que são interessantes. Nós já estamos, eu não lembro agora, mas há uns 13 ou 14 anos, comemorando o Dia da Consciência Negra aqui. Então, nós queremos valorizar isso e dizer que essa iniciativa e a manutenção dessa tradição é extremamente importante. Então, queremos agradecer e dizer que continue firme com a gente, nos apoiando, porque isso é algo importante para todos nós. Quero cumprimentar o Francisco Alves, presidente do Moconejo, o Movimento de Consciência Negra do Vale do Itapocu, que tem também um trabalho já há bastante tempo sendo feito. O movimento ao qual eu faço parte é onde eu aprendi tudo o que se trata com relação ao movimento de consciência negra. O Veraldo, querido Veraldo do Coneja, Comunidade Negra de Jaraguá do Sul, considero extremamente importante nós estarmos todos juntos nesse momento. O Veraldo, Francisco, Coneja, Moconeve, porque nós temos que cada vez mais juntarmos forças, no sentido de fazer com que essa cultura se fortaleça. A cultura jaraguense de parte da população que ajudou a construir essa cidade. Cumprimentar também as pessoas que estão aqui hoje conosco, as representantes de grupos de capoeira, o pessoal do Moconeve, a Laide, que veio de Araquari especialmente para fazer uma atividade, ela fez uma oficina de turbantes para o pessoal hoje aqui na cidade, e agora está nos prestigiando aqui. O pessoal do Compir, que também está aqui hoje. Bem, dito isso, eu quero dizer que o Compir existe há pouco tempo, quando nós estamos com um trabalho muito grande, no sentido de fazer com que toda a cultura seja desenvolvida nesta cidade. Quando a gente iniciou o trabalho no movimento negro, uma coisa que perguntava para nós é o seguinte, por que o negro? Ou por que só o negro vocês vão trabalhar? E naquele momento eu respondia com muita firmeza, porque é o que nós decidimos, é onde está a falta, é o que precisa ser feito. Mas também eu aprendi com essa pergunta, a gente vai amadurecendo. Eu aprendi que no movimento negro nós temos que trabalhar pelo multiculturalismo, esse é o final da questão. No movimento negro a gente tem que trabalhar pela diversidade, no movimento negro a gente tem que trabalhar pelo desenvolvimento de todas as pessoas. E aí a gente vai aprendendo que aquela pergunta, ela não era tão ingênua quanto eu pensava na época, ela faz sentido. Não é só o negro, é o resgate histórico cultural do negro, Sim, porque há um passivo histórico a fazer, mas quando essa pessoa se fortalece, ela vai trabalhar em cima de um multiculturalismo, que é o que forma o nosso país. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. A ideia de igualdade racial é nesse sentido, fazer com que cada pessoa individualmente tenha a liberdade de ser o que ela fizer e de ter a identidade que ela achar melhor. A vereadora Natália falou agora há pouco e fez um link com as mulheres, com os homossexuais e com tantos outros povos que são, ou grupos que são discriminados. E eu acho isso muito importante, porque nesta questão a gente não passa só por média. Ou você tira 10 ou você tira 0. Ou seja, se você respeita vários grupos, mas discrimina um, você é o discriminador. Entende? Então nós temos sim, não adianta ser do movimento negro e discriminar a mulher, ou não gostar de homossexual, nós temos que evoluir a ponto de entender que cada ser humano é único e tem que ser respeitado dessa forma. Então esse é o trabalho do Compit, é fazer com que a pessoa individualmente consiga ter todas as oportunidades e ser respeitada dessa forma. E nós estamos aqui hoje para homenagear algumas pessoas que são muito importantes, muito importantes no nosso meio. Nós estamos aqui para homenagear o Porquinho, o Melico e o Marcola. E muita gente não sabe o nome do Porquinho, do Melico e do Marcola, porque eles têm uma identidade de capoeira. A capoeira é uma identidade, a capoeira faz parte da pele da gente. Eu também sou capoeira, não como eles, porque eu comecei a fazer com 38 anos, já estava bem duro. Mas, mas, você passa a ser, você tem o teu nome de capoeira, você tem a tua identidade, você tem dentro da capoeira aquilo que você faz melhor, o que você gosta. E não é só isso, a capoeira tem toda uma história e toda uma riqueza. Mas quando a gente fala em riqueza da capoeira, qual é a riqueza da capoeira? A gente fala, né? As pessoas falam, a capoeira é rica, mas de onde é essa riqueza? Que riqueza é essa? A capoeira nasceu e foi desenvolvida como uma luta contra a escravidão. E essa luta, luta de fato, está intimamente ligada à nossa história, social, à cultura e à política do nosso país. Então, a capoeira tem um importante valor histórico. Se você for ver a história da capoeira, você vai contar a história do Brasil. Desde que chegaram os primeiros negros escravizados aqui, até toda a forma de resistência que teve. e uma delas foi a capoeira. Então, talvez a riqueza da capoeira esteja no fato de ser uma arte marcial, como forma de resistência contra a escravidão de um povo. Mas, a capoeira também é um esporte nacional. Um esporte puramente nacional. O esporte mais completo do planeta, na verdade. A capoeira, hoje, através do Estatuto da Igualdade de Racial, é reconhecida como esporte nacional. Então, se ela é um esporte nacional, talvez a riqueza esteja no esporte. Ou, talvez, a inclusão social. A vereadora Natália trabalha muito no social, e tu acompanha os programas sociais, aqui e em outras cidades. Não é interessante que, quando a gente vai numa apresentação de um evento, sempre aparece uma apresentação de capoeira? Sempre aparece. E nem sempre os professores são pagos. Não estou dizendo que é porque eles se envolvem nisso. Vocês sabem disso. Vocês se envolvem de uma forma ou de outra nas questões sociais. É uma iniciativa do capoeira. Então, talvez, essa inclusão social, essa luta contra as drogas, contra a violência e contra toda a forma de discriminação, seja a riqueza da capoeira. Mas, ao mesmo tempo, professor Elson, estamos em uma luta agora com relação à arte. A arte, o estudo de arte, a disciplina de arte, trabalhando hoje com quatro linguagens de arte. E a gente está tentando incluir isso no currículo é difícil, e é toda uma luta. Muito bem. A capoeira, se a gente considerar que o instrumento é artesanal, se a gente considerar que a música do capoeira é feita pelo capoeira, se a gente considerar que a puxada de rede é uma apresentação teatral, e se a gente considerar que temos o samba de roda e temos o maculelê, a capoeira, ela representa as quatro linguagens da arte que a gente busca de tantas formas em tantos outros momentos. Além disso, está em 160 países. E é a manifestação cultural que leva, que divulga a língua portuguesa com mais força e de forma mais ampla em todo o mundo. Talvez a gente chegue à conclusão que outros tipos de manifestações têm cada uma dessas valorizações como riqueza. Mas poucas teriam que ser analisadas de tantas formas diferentes para a gente conseguir defini-la. E mesmo assim, sem conseguir definir direito. A capoeira é muito grande e a riqueza dela se dá em todos esses momentos e de todas essas formas. A capoeira, além disso tudo que eu falei, ela é brasileira. E aí, ela está no nosso sangue. Ela faz parte do que nós somos. Todo brasileiro tem um patrimônio seu. E esse patrimônio brasileiro, há dois anos atrás, se não me engano, passou a ser patrimônio cultural da humanidade. Ou seja, o que nós estamos aqui homenageando são pessoas que fizeram e que divulgam uma arte educacional, social e cultural e histórica que é reconhecida pelo mundo inteiro como um patrimônio da humanidade. Então, dessa forma, eu quero dizer que vocês são muito importantes e por isso que nós estamos homenageando vocês hoje. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos a presença de todos aqui e desejamos a todos esta semana e no dia de amanhã um feliz, consciente Dia da Consciência Negra no Brasil. Obrigado. Obrigado. O Dia da Consciência Negra é para a conscientização de todas as pessoas de que as culturas africanas são parte integrantes e imprescindíveis da formação do povo brasileiro. Esse dia deve ajudar a nós brasileiros a nos conscientizarmos de que somos um povo formado de muitos povos e de muitas culturas. Convidamos para fazer uso da palavra o Sr. Francisco Alves, Presidente do Moconeve. Senhora Presidenta, Vereadora Natália, minha amiga, é um prazer estar aqui. Quero cumprimentar a senhora, o professor Luiz Fernando, Presidente do Compir, o vereador João, o secretário Elcio, citar também aqui o nosso amigo, batalhador, o vereador do Correia, Presidente do Conejas. Sim, eu estendo o cumprimento a todos os vereadores aqui dessa Casa de Leis, que muito me honra, depois de quatro anos, praticamente aí, a gente está voltando aqui, pelo menos por uma homenagem, mas é sempre um momento bonito. Cumprimento também todas as pessoas aqui presente, em especial aos homenageados, como já foi citado aqui, o Porquinho, o Mirico, o Marcola, nossos grandes amigos, a família Boconeve, quero aqui cender um cumprimento especial, imprensa, o pessoal do Compir, todos aqui que nos acompanham. Ainda em tempo, vereadora, senhora Presidente, quero cumprimentar de uma maneira especial a senhora Laíris, honorada da Silva, que o Luciano já falou, que está presente aqui, veio de Aracuari, mais uma vez, um trabalho social aqui, e citar que ela é uma das integrantes das 15 mil mulheres que estiveram em Brasília na primeira marcha das mulheres negras contra a discriminação, essa luta aí. Daí, diz o nosso boa tarde, seja muito bem-vinda. Hoje, esta homenagem que está sendo prestada aos capoeiristas de nossa cidade, eu diria que não são apenas capoeiristas, mas são as pessoas que acreditam e levam a seus alunos a arte da capoeira, tornando-os melhores. Nós, do Moconeb, Movimento de Consciência Negra, desde a Fundação, há 14 anos, senhora verdadeira, que a senhora sempre nos acompanhou e acompanha cada evento. Temos a satisfação de tê-los conosco. Ainda no decorrer da semana, tivemos aí uma série de palestras já iniciada na semana passada e vai se estender, onde o Portinho aqui com a equipe dele e o Abadá Capoeira está fazendo várias apresentações nas escolas e em outros locais aí, está me acompanhando, mas também não quero deixar aqui registrado que da mesma maneira acredito que o Milico, o Marcola, fazem a sua parte também. Porque sempre fizeram e não é de uma maneira diferente. Como Jaraguá do Sul e região também é bastante extenso, fica difícil obviamente para uma escola apenas ou um professor, um instrutor está fazendo trabalho. Então, é o nosso obrigado. Então, nós temos a satisfação de tê-los ao nosso lado, resgatando a cultura, essa arte que desde os tempos de escravidão já era praticada nas senzalas dos galpões pelos escravos. Eu não posso deixar de agradecer essa Casa de Leis que anualmente presta a homenagem a essas valorosas pessoas e entidades que apoiam a cultura negra. Eu digo pessoas porque vamos lembrar que toda entidade ela é composta por pessoas. São constituídas iniciando pela família que é a mais antiga. Então, nessa homenagem às valorosas pessoas que nos apoiam para que possamos celebrar-se talvez fazer uma referência lembrar-nos da morte de zumbi dos palmares morto degolado em 1695 20 de novembro aos 40 anos. Por que eu falei degolado? É diferente quando a pessoa faleceu ele foi degolado da mesma maneira como o Martin tira deles. E por que não somos lembrados? Fica aí para nós uma reflexão. senhora presidenta, então, essa homenagem é justa. Também aos vereadores, todos que aqui fazem parte dessa Casa de Leis, justa e demonstra que vivemos em uma cidade com grande diversidade cultural e cada cultura, cada etnia deve ser valorizada. Parabéns, mais uma vez, aos homenageados e muito obrigado a todos por esse momento único de estarmos participando dessa memorável homenagem. Um grande abraço e axé a todos. convidamos nesse momento o senhor Everaldo Corrêa, presidente do Conejas, para fazer uso da palavra. Boa tarde, senhores, senhoras. vereadora Natália Lúcia Petri, presidente dessa Casa de Leis, ao cumprimentá-la, eu estendo esse cumprimento a todos os outros edes que aqui se encontram presentes. Aproveito a oportunidade para agradecer ao doutor Emerson Gazda e ao doutor Josiano, ilustríssimo juiz de direito federal de nossa cidade, que é muito importante a presença dos senhores no evento dessa magnitude. Eles nos trazem a esperança de que a sociedade nos está aceitando. Quero cumprimentar também o nosso representante do prefeito, Carlos Cardoso, que já pela segunda vez que nos encontramos. Quero cumprimentar o Luiz Fernando, presidente do Compeer, e estender esse cumprimento a todos os outros membros que aqui se encontram presentes. Quero levar as minhas congratulações a vocês mestres de capoeira que vocês nos alimentam, vocês nos dão força para que a gente possa levar ao povo as nossas raízes, as nossas tradições. Talvez muitos aqui presentes não sabem o motivo desse avião, mas essa luta é uma luta que eu comecei com 18 anos de idade e hoje me encontro com 63. eu não desanimei e quando eu vejo que hoje eu me encontro aqui nessa casa de leis falando e recebendo uma homenagem do negro, eu vejo que meus filhos e meus netos vão ter uma vida melhor, uma qualidade de vida bem melhor. Eu penso que a porta ela foi aberta graças à compreensão do nosso ilustre prefeito transmita esse recado ao Dieter, diga que nós estamos agradecidos por essa oportunidade. Eu acho que a largada foi dada. Nós vamos trazer nossas armas que são nossos argumentos, o nosso conhecimento e a nossas atitudes. Finalizando, nobres e sinceros agradecimentos a toda a sociedade, a todos os segmentos e com certeza o ano que vem nós estaremos aqui, estaremos mostrando para vocês que por essa oportunidade que nos deram, nós iremos mostrar que a sociedade é nossa, bem nossa. Muito obrigado. Chamamos para fazer uso da palavra o secretário de Educação Elson Quio Cardoso nesse ato representando o prefeito de Triancem. Obrigado, senhor. Boa tarde a todos e a todas. Presidente Natália, eu não sei, não consegui contar, eu estava tentando me lembrar quantas vezes eu estive aqui esse ano, mas não importa, bastante vezes, mas todas as vezes com grande satisfação de estar junto com vocês e dessa vez mais uma homenagem muito justa a essas pessoas, Diego, Jefferson e Juvenal, que quase ninguém sabe que eles chamam assim, como o Luiz Fernando bem falou, a gente quando fala no Milico, já vivemos junto pelas escolas, mas porquinho, já vejo várias vezes também nos eventos da praça, o Marcola, a gente já conhece também de passagem, mas se me falasse que eles chamam Jefferson e Juvenal, eu jamais saberia. Então, é bem interessante isso, justa homenagem a vocês que fazem um trabalho social, é um trabalho muito interessante, o Luiz Fernando já destacou aqui. Eu queria corrigir, aproveitando para cumprimentar meu amigo Everaldo, não é a segunda, mas é a terceira vez, Everaldo, nós tivemos juntos, o vereador Natália, o Luiz Fernando, o Francisco, você, eu, já na abertura dessa semana, lá na prefeitura, e de uma forma muito tranquila, eu queria dizer da minha satisfação de fazer parte da gestão que conseguiu instituir o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o Compir, aqui em Jaraguá do Sul. O Luiz Fernando sabe da nossa luta, o Luiz Fernando tem uma tarefa bastante árdua na educação, ele é gerente da educação de Jaraguá do Sul, cuida da parte de ensino fundamental, junto com a Marcilane, e apesar desse trabalho, ele faz um trabalho imenso, a respeito da participação dele no Compir. Ele faz todo o trâmite que o Compir precisa, aqui em Jaraguá do Sul, organiza tudo, então é algo muito interessante, quando a pessoa se dispõe a trabalhar dessa forma, por aqueles, a quem ele julga ser justo, trabalhar e dar o devido reconhecimento, essa é a grande verdade. Para todos que pensam no dia 20 como um dia importante, e eu assim penso, quem me conhece sabe que eu sou casado, minha esposa é negra, todo mundo sabe disso, mas para quem julga que o dia 20 é um dia importante, eu diria que próximo do dia 20 nós temos dias também muito importantes e que fazem parte do nosso pensamento e devem fazer parte do nosso pensamento todas as vezes. Nós estamos hoje no dia 19 que é o dia da bandeira nacional, e na nossa bandeira nós cantamos o hino no início, nós temos escrito ordem e progresso, e esse país só tem progresso porque essa raça esteve aqui e fez levantar o Brasil, mas ainda falta muita coisa para a gente atingir a primeira parte, que é a palavra ordem, porque a ordem significa que nós temos que reconhecer todos igualmente e é por isso que a gente tem que trabalhar. No dia 18 comemora-se a morte de Aleijadinho, e aí no dia 20 além do dia de Zumbi nós comemoramos um contrassenso que é o dia da industrialização da África, as pessoas poucos sabem disso. Nós comemoramos no mesmo dia a proclamação dos direitos da criança também, nós temos que lembrar disso. São datas e coisas importantes porque ontem no lançamento do fórum itinerante da diversidade das religiões de matrizes africanas nós tivemos no FUCA aqui no Jaraguá Esquerdo junto com essa equipe que aqui está e com outras pessoas fazendo o lançamento desse fórum e o Félix o Félix é o presidente do fórum desse fórum itinerante ele falou de quatro tipos de preconceito eu achei muito interessante a fala dele no Brasil se o cidadão é negro ele sofre o primeiro preconceito se ele é negro e pobre ele sofre o segundo preconceito se ele é negro pobre e tem opção sexual diferente do dito normal ele sofre o terceiro preconceito e se ele é negro pobre tem diferente opção sexual e é deficiente ele sofre o quarto preconceito os quatro preconceitos juntos ou separados são o único objetivo que a educação e eu aqui represento a educação desse município estou aqui representando durante esse tempo são os quatro preconceitos que a gente quer retirar da nossa juventude das nossas crianças e por isso muito mais justa homenagem a esses cidadãos que ajudam a fazer isso que nos ajudam a trabalhar não só na disciplina de artes que a gente vem tentando inserir essa promoção da igualdade mas fazendo com que elas vivenciem isso quando elas colocam as roupas iguais pisam no chão de forma igual quando na umbanda no candomblé como a gente falou ontem um médico um jardineiro um carpinteiro um servente de pedreiro tiram o sapato pisam no chão eles pisam com igualdade e quando se cumprimentam se cumprimenta com igualdade é isso que nós precisamos acabar no Brasil acabar com todo tipo de preconceito e se um dia alguém tentar misturar as cores da bandeira nacional talvez consiga chegar no marrom eu achei bem sugestivo o termo Luiz Fernando que eu vinha pensando nisso que eu acho que é a verdadeira cor do povo brasileiro o povo brasileiro é uma mistura de raças é uma mistura de cores que é muito importante muito interessante e o marrom ele celebra a cor da humildade a cor da roupa dos franciscanos a cor da roupa do negro que usava o pano de saco como a gente diz que era usado nas sacarias e no café e que assumia com o marrom e que era a roupa dele já que ele não tinha boas roupas para usar no momento que todos nós nos vestirmos da cor certa nós estaremos sendo um pouquinho mais iguais é isso que eu quero dizer então agradeço aqui a oportunidade que os nobres vereadores que a casa estão nos dando de fazer um pouquinho daquilo que nós devemos fazer todos os dias homenagear as verdadeiras pessoas que fazem desse país um Brasil melhor para todos os mundos para todos que a gente tem de diferentes raças cores para todos que quiserem bem viver esse é o nosso grande objetivo então obrigado a todos obrigado por fazer parte desse momento tão importante em Jaraguá do Sul muito obrigado nesse instante passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal para que faça o encerramento dessa sessão é dia de dar as mãos uma imensa oração pedir a união de todas as raças em todas as partes do mundo negros brancos amarelos índios asiáticos todos iguais numa corrente de solidariedade e energia vencendo a barreira dos preconceitos e das fronteiras um dia para movimento em favor da paz da verdade da amizade da igualdade mostrando assim que não existe diferença entre as pessoas dia para mostrar a luta do negro pelo seu espaço na sociedade sua integração seu valor sabedoria a história de luta e orgulho através dos séculos o início da luta a vitória a glória dia da consciência negra dia de bater no peito e lembrar que seu caminho foi duro hoje é dia de colher os bons frutos de uma luta que começou há muitos séculos atrás dia de libertar o coração da dor dia da consciência de entrelaçar as mãos num gesto de carinho e ternura dia de doçura de lembrar que a luta sempre continua hoje amanhã e sempre estando cumpridos todos os atos e formalidades desta sessão agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão em homenagem ao dia nacional da consciência negra e convoco sessão ordinária para o dia 24 de novembro às 15 horas e 30 minutos no horário regimental a todos uma boa tarde muito obrigada e fiquemos sempre com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto